A CIDADE NO BRASIL Que o ouro de luz com verdade se apergoa De luz e seduz a toda e qualquer pessoa Mas precisa pôr-a no teu falso tesouro A mim não me enganas tu, nem tudo que luz é ouro Tudo em ti era singelo Quando vendias limões Mas metias no chinelo As que pisavam salões Hoje cresce uma rainha E é isso que me faz rir Porque hoje és mais pobrezinha Que uma pobre de pedir Que o ouro de luz com verdade se apergoa De luz e seduz a toda e qualquer pessoa Mas precisa pôr-a no teu falso tesouro A mim não me enganas tu, nem tudo que luz é ouro Mas precisa pôr-a no teu falso tesouro A mim não me enganas tu, nem tudo que luz é ouro